Você quer receber o status do projeto diretamente no seu e-mail, sem ter a necessidade de criar, estruturar e andar, entrar no Project Online, entrar no Planner e dar andamento nisso? E também a equipe receber isso, ou mesmo um cliente estar recebendo essa informação? Meu nome é Leandro, diretor da MLPro, e hoje eu vou mostrar como a MLPro pode ajudar vocês a fazer isso. E também a mostrar como é que é tão interessante isso daí. Um ponto interessante, um ponto importante, é a respeito de que o PMI indica que 33% dos projetos falham por falha de comunicação. Então você tem uma ferramenta que melhora a comunicação de gestão de projetos, essencial para a gestão de projetos. Bom, eu montei um slide aqui, que é exatamente para falar sobre isso e como é que a gente consegue mostrar isso aqui. Então o que a gente tem? A gente tem e-mail, esse projeto era real, por isso eu apaguei as informações sigilosas, troquei o nome para colocar, então seria assim. Aqui é a implantação do Microsoft PPM, a Easy, que é o produto que a gente atende. Então a gente envia isso aí para o cliente e a gente dá o andamento do projeto, previsto os versos realizados, se está adiantado, se está atrasado, o cliente fica sabendo disso. A gente pode acertar isso aí e a equipe também fica sabendo. Então eu consigo fazer reuniões internas no andamento do projeto, onde eu recebo como diretor esses e-mails e eu consigo ver como é que está. E é o mesmo e-mail que vai para o cliente, então é interessante isso. Então todas as pessoas recebem esse e-mail e a gente consegue dar andamento e mostrar isso daí, ser mais claro no andamento do projeto. A gente tem as tarefas que estão atrasadas, esse aqui é só um exemplo, a gente pode configurar conforme a necessidade do cliente. As tarefas foram finalizadas lá no Project ou no Planner, no Project Online ou no Planner. E o que está em andamento ainda, eu posso enxergar aqui já de cara. Interessante, riscos eu consigo mostrar de um jeito bem claro e no vídeo passado eu mostrei como é que funciona riscos no Project Online, no PSA. Então aqui eu estou no e-mail e eu posso clicar na data e enxergar o que está acontecendo e editar mesmo esse chamado. Você tem um responsável sobre ele, tem a descrição dele e tem o detalhamento disso. Então você tem toda a informação do risco básico para conseguir tratar, ver o que está acontecendo. Você tem um prazo limite, se o prazo limite estourou, ele entra em vermelho. Então fica bem interessante de mostrar por e-mail. Então uma pessoa que nunca acessou o sistema tem ideia, que tem um risco e como é que ele está associado. Então comunicação melhora muito. Problemas, mesma coisa. Existe um problema, tem uma data limite, está ele aqui. Então para resolver, ultrapassou a data de limite, entra em vermelho. Quem que é o responsável e como é que está a descrição dele. Descendo um pouco para mais para baixo, a gente pode ter solicitação de mudança. Tudo que foi solicitado de mudança no projeto. O que aconteceu? Quem é? Quem que é o responsável sobre isso? E daí a gente pode ter a descrição disso e aparecendo. Plano de ação. Pequenas ações saindo do projeto, eu posso ter lá uma lista de controle desses planos de ação, que saem de riscos e problemas. Eu posso ter esse controle. E eu posso ter o diário de obra, diário de bordo também, com todas as informações relevantes em relação àquele andamento daquele projeto específico. Então você tem a informação aqui toda disto e então com isso você tem um e-mail de status report. A gente pode desenvolver para vocês ou você pode desenvolver algo particular. A gente vai levar meio menos tempo, a gente levou muitas horas para desenvolver, mas de qualquer jeito é algo possível. Um outro jeito de a gente encarar essa parte de automação de e-mail é pensando na equipe do projeto. Quando eu estou pensando na equipe do projeto, a gente tem outra visão. Porque a equipe pode trabalhar, por exemplo, um jurídico, sempre na mesma atividade, numa série de projetos. Então ela receber todos os projetos não faz tanto sentido. Mas ele receber um e-mail para pessoa específica, onde são minhas pendências, onde tem todos os riscos daquela pessoa, de cada projeto. Um projeto A, um projeto B. Tem dois riscos de um projeto, dois riscos para outro, onde ela é responsável sobre responder isso aqui. Problemas, tem algum? Plano de ação, tem algum? Pergunta e toda a informação de projeto é aqui. Tarefas também. Quais tarefas estão associadas a essa pessoa? Então ela receber o e-mail que está atrasado dela. Tarefas em andamento. Receber um e-mail de tarefas em andamento. Tarefas para o próximo período. Receber um e-mail para o próximo período que vai acontecer. E eu poder clicar nessas atividades, tarefas, riscos, e poder mostrar as informações ali bem claras. Bom, é isso que eu tinha para passar por hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá o like. O like é bem importante para a gente. E acompanhe os próximos vídeos. Eu vou estar mostrando tudo como fazer gerenciamento de projetos de um jeito eficiente. A gente trabalha há 20 anos com isso. E estou totalmente voltado para a ferramenta. Obrigado e até logo. Obrigado e até logo.